É uma honra primeiro estar aqui nesse evento espetacular, maravilhoso, organizado por vocês. Eu acho que num setor tão competitivo, com gente tão qualificada, estar nesse grupo seleto, pra mim é uma honra. É o trabalho de todo um time que tem por trás da CITOSUR, que são 12 mil funcionários dessa companhia que tá há 60 anos sendo a principal companhia exportadora de suco de laranja. Então é um prazer enorme estar aqui, uma honra, eu tô muito feliz e acho esse evento espetacular e maravilhoso. Esse evento eu acho que ele traz um reconhecimento de todos que estão aqui, pelo trabalho que tem feito, contribuído, pra que nós tornássemos o agro tão importante e relevante como é no Brasil e no mundo. Então, muito obrigada e tenho certeza que vai ser um grande evento pra todos nós. Olha, se eu fui eleito por isso, escolhido, é porque o que eu falo, eu falo a voz do produtor. Eu sou produtor rural, falo como produtor rural, não sou político, não tenho partido político, não tenho nada de político, eu sou defensor do produto rural brasileiro. Todo mundo que é ligado a produção rural tem o nosso apoio, a nossa defesa e assim fomos crescendo e assumimos aí várias, algumas posições.